Uma possível troca partidária pode surpreender na corrida pelo Senado em 2026. Quem pode estar de saída do PL de Valdemar Costa Neto, hein? Álvaro Noceira, boa noite pra você, bom trabalho. Boa noite pra você, Tiago. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal Jovem Pan. Ricardo Salles pode deixar o PL. O Partido Novo formalizou um pedido para que o ex-ministro volte e retorne a sigla para disputar o Senado Federal em 2026. Ricardo Salles foi expulso do partido há seis anos e na época a presidência era de João Amoedo. Isso aconteceu logo que ele aceitou o cargo de ministro do meio ambiente na gestão de Jair Bolsonaro. Ricardo Salles já conversou com Bolsonaro sobre essa possibilidade de trocar de partido. E agora resta uma reunião com Valdemar da Costa Neto. Neste sábado acontece a Conferência de Ação Política Conservadora em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O presidente do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, vai estar presente com Ricardo Salles e deve então realizar essas últimas tratativas. Neste evento, Jair Bolsonaro e Javier Milei, presidente de Argentina, também vão marcar presença. Volto com você, Tiago. É isso, Álvaro, no sério com as informações da política envolvendo o deputado Ricardo Salles. Bom trabalho para você, Álvaro. Bom, Dora Kramer ainda é uma mudança que não está sacramentada, mas só essa movimentação talvez pegue o mundo político de surpresa, não é, Dora? Olha, pode ser, mas não vejo grande importância, entendeu? Onde o Ricardo Salles vai. Fiquei pensando, quando eu vi essa notícia, eu pensei que tivesse alguma coisa a ver com a disputa pela prefeitura, porque ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo de se apresentar candidato até o fim das eleições. Mas, sinceramente, sabe para onde o Ricardo Salles vai ou deixa de ir? Não vejo que tenha grande importância no cenário político. É só uma dúvida, Koba. Ele pode mudar de partido se não estiver na janela partidária? Tem algumas exceções. A regra é de que não pode, a regra é de que deve esperar a janela partidária, né? A não ser que fosse expulso do partido, por exemplo. Enfim, isso seria uma questão a ser judicializada. Geralmente, quando há esse tipo de expulsão, saída antes do prazo da janela, a questão se torna controvertida e há depois um litígio na justiça eleitoral. Agora, eu só queria fazer um comentário de que eu acho que há relevância, sim, na saída do Salles ou na volta dele para o partido novo. Porque a gente precisa se lembrar que a corrida pelo Senado em 2026 vai dar a cada estado duas vagas, né? E o PL já cravou, pelo menos nas palavras do Valdemar da Costa Neto, a gente sabe que muita coisa pode mudar, mas, por enquanto, já está cravado que o candidato do PL em São Paulo será o Eduardo Bolsonaro. Então, não teria espaço para o Salles dentro do PL. E ainda que não fosse o Eduardo, dificilmente seria o Salles depois de toda a briga dele com o Valdemar aqui, nessa pré-campanha à prefeitura. Então, o Salles indo para o novo, imagino que tem a garantia do novo da possibilidade de concorrer ao Senado. E aí, imagine só se a gente tem Salles e Eduardo Bolsonaro sendo eleitos em São Paulo, seria uma dobradinha da direita que, imagino, possa até interessar o Valdemar, né? Que teria ali um bloco, pelo menos, ideológico. Claro que não com alguém com quem ele se dá tão bem, mas um bloco ideológico de direita no Senado. E aí, essa ala da política do espectro ficaria com a totalidade das duas cadeiras. Não sei se isso é viável. Geralmente, a gente tem um de cada lado. Por muitos anos, a gente teve o Suplicy e mais alguém sendo eleitos aqui ao Senado em São Paulo. Vamos ver como isso vai se desenhar, tem um caminho pela frente ainda. Sim, mas eles não disputariam o mesmo eleitor, o mesmo voto, vamos dizer assim? Pois é, mas o eleitor pode votar em dois nessa corrida para dois senadores, né? Ele vota duas vezes para o senador e, se o cara for muito convicto na ideologia, tanto do Eduardo e do Salles, que parece ser a mesma, ele vota nos dois. Então, poderia gerar essa dobradinha. Não sei se isso, de repente, interessa até o próprio PL numa negociação de saída do Salles para a sua volta ao novo.